Boa pra nós família, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho de notificações e comentem. E se você gosta do nosso conteúdo e quiser nos fortalecer, você pode com apenas 5 reais por me ser membro do nosso canal. Clicando no botão bem aqui embaixo ou envia um pito no valor que achar justo, para o e-mail negrilijunior.com ou no QR Code aqui na sua tela. Obrigado a todos que estão junto conosco, bora pro vídeo. Vamos formar bastante laço gente, por um amigo, por um próprio emprego, por qualquer um que tivesse vindo aqui, foi o local errado, a hora errada, mas não podia ter levado a morte, ninguém pode ser espancado. Ele foi procurar abrigo no mercado, o mercado foi negligente, provavelmente deve ter gente por trás aí, costa quente, a gente vai descobrir quem é. Mas, pelo nosso movimento, pelo nosso irmão, por nós, vamos fortalecer esse elo aqui, galera. A comissão iniciando o Pai Nosso, memória do nosso irmão Rafael. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, por nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim como nós perdoamos a vossa vontade. Amém. Amém. Justiça! 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 Ele saiu pra pinchar, pra pinchar, pra riscar o muro. O muro não se apaga com vida, gente. Se apaga com o quê? Com tinta, caramba. Pinchador não é ladrão. Justiça! Fosca doideira Quem curtiu o vídeo por favor deixe seu like Curta e compartilha pra fortalecer o canal E se quiser mandar seu vídeo Nos envie pelo e-mail que está aqui na tela NegrinoJunior ArrobaYahoo.com É nós estamos juntos